Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um EBD da TV Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes de morar no Caratriz Maranhão Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco Telefone dado Maranhão ainda, DDD 99 Telefone 991520454 Se você deseja nos ajudar, aí estão Nos conta nas caixas econômicas Aí em Bradesco E aqui no Banco do Brasil O nome da minha esposa é de Maria Cruz Silva Pix, meu é o CPF 33195781620 Qualquer quantia ajuda muito Não se esqueça de dar um like E se inscrever no nosso canal Faça esse link aí para as pessoas nos grupos Para que eles também possam ouvir e aprender juntamente conosco Se você deseja receber esta lição, esses slides que eu uso aqui no PowerPoint Então entre em contato comigo aí pelo mesmo telefone 99991520454 E eu passo para você Também a lição escrita com comentários a respeito do assunto Nós passamos em PDF ou em Word também No nosso blog você encontra a lição escrita e também os slides Você vê aí o endereço Eu estou querendo voltar a colocar Aquela página que nós tínhamos antes www.paginosenhor.org.br Ali para o Prof. Henrique Colocar de volta Mas eu preciso de ajuda financeira Para colocar de volta esse site no ar Vamos então a nossas lições Nós estamos estudando neste trimestre Os ataques contra a Igreja de Cristo As sutilezas de Satanás Desses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo O comentarista da CPAD deste trimestre É o pastor José Gonçalves Que é pastor ali em Água Branca, Piauí Hoje nós vamos estudar a lição do número 11 Que tem como título A sutileza das mídias sociais Então nós não vamos falar aqui sobre A criação da internet Não vamos falar aí Da internet como um todo Aí praticamente em 1990 Eu comecei a usar a internet Em 1999 E já Eu fui o primeiro para colocar vídeo Da Escola Bíblica Dominical na internet Então no ano 2000 nós começamos já A ter um trabalho de colocar Material na internet escrito Em 2003 Eu já coloquei um vídeo Em 2004 E aí começamos A ter esses vídeos da EBD na TV Naquele tempo não se usava ainda no YouTube Ainda usávamos colocar vídeos no Google E em outros sites Telemotion Eu comecei a colocar vídeo de EBD em 2004 Imagina Não existia nada na internet Sobre ou qualquer vídeo sobre EBD Era ainda lição sobre família Depois vieram aquelas lições Vem, fim, fim, vem Colocavamos vídeos no Netlog No Videolog O Device E o Google Tinha um site cristão E o Google? Quando surgiu o YouTube, o YouTube começou a fazer muito sucesso E aí o Google comprou e nós colocamos, tivemos que transferir os nossos vídeos Todos os vídeos transferimos para o Google Depois transferimos para o YouTube E deu muito trabalho, alguns vídeos ficaram perdidos Porque nós não sabíamos que ia acontecer isso Tivemos que passar todos para o YouTube Como eu nunca comprei aquela propaganda que a gente faz ali para divulgar Então eu tenho ainda poucos seguidores, quase 23 mil seguidores só Quem tem dinheiro para aplicar, vai aplicando e vai pagando Então eles estão conseguindo mais inscritos Quanto mais você paga, mais inscritos você tem Como eu nunca perdei, continuo indo com poucos inscritos Então pedimos que você se inscreva aí para ajudar Então nós temos hoje mais de 3 mil vídeos no YouTube Então a lição está falando mais hoje sobre essas redes sociais que nós utilizamos São as principais hoje, né? São aí o Facebook, tem o Instagram, tem o Instagram, tem o Twitter E o mais usado no Brasil é o WhatsApp Então esses são os principais aí que estamos usando, né? A maioria das pessoas usam esses, né? Nós tivemos aí no passado o famoso, o Orkut Mas hoje então prevalece o WhatsApp E veja que a gente não usa mais, praticamente não usa mais e-mail E muitas outras coisas que a gente usava antes, né? A gente não usa hoje, por exemplo, aí com o Pix Agora praticamente as maquininhas vão perder o seu valor Então são mudanças que vão ocorrendo cada dia mais hoje O celular nós vamos usar aí o celular para ir lá votar, né? Que vai levar o título no celular Você hoje tem a carteira de identidade no celular A carteira de habilitação no celular A carteira do idoso no celular Então são várias coisas que nós podemos utilizar hoje devido a alta tecnologia Nós estamos na época de uma tecnologia muito avançada E cada dia muda mais, cada dia é atualizada, né? E se a pessoa não tomar cuidado vai ficando para trás Enquanto o mundo caminha E há passos largos para progredir cada dia mais Agora com a facilidade que existe hoje de se entrar nas redes sociais Se entrar nas coisas particulares que a pessoa usa pelo celular Então nós cremos que ou vão descobrir um meio de ter mais segurança Ou isso aí vai diminuindo, diminuindo E as pessoas vão até deixar de usar devido a falta de segurança Então você vê hoje pessoas que se descobrem Que estão enriquecendo e tirando dinheiro de banco Ele tira pouquinho, 10 centavos de cada um, ninguém percebe Nós vamos ver aí pessoas que entram e escutam o que você fala Através do WhatsApp, por exemplo Pessoas que leem o que você escreve no WhatsApp E isso aí é fácil para eles Imagine Então devido a essa falta de segurança Nós cremos que pode ser que vai haver uma grande mudança Então em qualquer coisa que tiver internet Existem aqueles que conseguem acessar, conseguem entrar Conseguem mudar as coisas até no celular Ou qualquer meio, um computador, alguma coisa Conseguem entrar e mudar E atrapalhar muita coisa Então não existe falar Esse sistema aqui é impenetrável Isso não existe Vamos ver os assuntos que nós vamos ver Nesta lição Tópico 1, os cristãos na era digital Subtópico 1, a realidade do universo online Subtópico 2, cristãos conectados Subtópico 2, os desafios de ser igreja na era digital Subtópico 1, desumanização Subtópico 2, mundanismo No tópico 3, a igreja e os pecados virtuais Subtópico 1, sensualismo Subtópico 2, narcisismo No tópico 4, as mídias sociais e o índice de Jesus Subtópico 1, a seara virtual Subtópico 2, pastoreio virtual Então sabemos que hoje não tem como mais viver sem a internet Sem esses aplicativos que estão aí Sem essas redes sociais Então está praticamente impossível Qualquer pessoa viver hoje sem usar a internet Então para fazer o pagamento Para receber pagamento Para olhar saldo em banco Para conversar com as pessoas Então os cristãos também estão inseridos nesse contexto E usam muito E não quer dizer que não seja para usar Não tem mais como não usar Agora existe Essa desumanização Porque a internet é você Entra Conversa com as pessoas Mas você não está vendo Não está olhando no olho da pessoa Não é um contato Assim Pessoal É virtual o contato Então Muitas pessoas Enganam os outros Colocam fotos Por exemplo da pessoa Antigamente Uma foto parece A pessoa é muito jovem Mas você está conversando com a pessoa Velha Às vezes a pessoa mente ali Coloca informações sobre si próprio Que são falsas Então é muito engano Muito fácil de enganar as pessoas Hoje pela internet E já se descobriu até Que pessoas que se diziam profetas Mas que estavam pesquisando A vida das pessoas Na sociedade E depois dizia que era Deus Que estava revelando Então olha só É uma coisa tremenda A internet Mas Ela pode ser usada Para o mal E pode ser usada Para o bem E Sabemos aí O mundanismo Que existe aí Na internet hoje Aí Principalmente Na pornografia Filmes eróticos E Vídeos e mais vídeos Mostrando Coisas terríveis Então tudo que você precisa saber hoje Você pode entrar lá E perguntar Um exemplo Eu vou Se você perguntar Qualquer coisa lá Praticamente existe Resposta Para tudo que você perguntar O problema é Filtrar Então a informação É excessiva Existe muita informação O problema é Filtrar Essas informações É saber se é confiável Com o que você está recebendo De retorno Então existe muito sensualismo E também existe O narcisismo Que a pessoa Tem aquele prazer Em ela mesma Se olhar ali Se ver ali Como Uma pessoa famosa Ficar olhando aí Quantos acessos Eu tenho Quantas pessoas Me ouvem Me assistem Então a pessoa Começa a se achar aí Um artista E tem gente Que acaba se achando Até um Deus Tem gente Que faz Qualquer coisa Para que Receba ali Um like Receba ali Um elogio Ou que as pessoas Pelo menos Acessem ali Comentem alguma coisa Então faz qualquer coisa Mentem Enganam Fabricam Algumas coisas Para poder colocar ali Então nós cristãos Temos que saber Que as mídias Podem E devem Ser usadas Para a evangelização As igrejas Por exemplo O pastor hoje Pode ter Aí o whatsapp Todos os membros Pode conversar Com todos Ao mesmo tempo Imagina É uma coisa maravilhosa Pode entrar No particular Da pessoa Aconselhar E veja que No caso da EBD Quantas pessoas Estão doentes Em casa Podem assistir A edição Pessoas que estão Hospitalizadas Pessoas que estão Viajando Pessoas que moram Em outros países Nós temos Várias pessoas Que nos assistem Em outros países Então veja só A facilidade É muito grande E é uma bênção Para a igreja Nas redes sociais Na internet Como um todo Mas temos que saber Usar O textual Na lição diz Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis O nosso corpo Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional Romanos 12 1 Então veja Que nós temos Que prestar atenção No modo Que nós usamos Que nós usamos A internet Em que nós estamos Entrando ali Porque a oferta É muito grande Qualquer página Na internet Qualquer site Que você entra Lá tem uma oferta Para você entrar Em outra coisa Que é pecaminosa Então ali do lado Você entra ali Mas do lado Já tem uma oferta Para você clicar ali E entrar Então é muito fácil Imagine Um pai Coloca um computador Ou um celular Na mão de um filho Uma filha E não sabe Que lá no quarto O que eles estão acessando O que eles estão assistindo O que é que eles estão vendo O que eles estão aprendendo ali Então Se tornou uma coisa Perigosa Muito perigosa Se não for Controlada E o crente tem Na sua mão Controle Ele entra onde quer Sai a hora que quer Então Tem que haver O controle Agora o crente Precisa Deixar-se Dominar E ser controlado Pelo Espírito Santo A verdade prática Diz As mídias sociais Devem ser usadas Como ferramentas Na expansão Do reino de Deus Então as mídias sociais Hoje As redes sociais Podem e devem ser usadas Pelos cristãos E isso Com grande proveito Você não pode entrar Na casa Muitas vezes Da pessoa Mas você pode entrar Através do celular Uma rede Social Uma mídia Entrar Falar com a pessoa Explicar Ensinar Evangelizar Então nós podemos usar E devemos usar Esse grande recurso Na evangelização Então nós podemos evangelizar Hoje Muitas pessoas Até do mundo inteiro Lá você Às vezes você Numa cidadezinha Lá no interior Vem a cidade Um povoadozinho Ou até uma fazenda Você pode entrar Na internet E você acessa O mundo inteiro Imagina Então a facilidade É muito grande Nós temos que Colocar mais material Temos que divulgar mais Ainda o evangelho Através da internet Eu tenho um grupo De oração Por exemplo Na internet Nós temos orado Jesus tem curado Muitas pessoas Através da internet Pelo batizado Nós oramos E as pessoas São curadas Eu já orei Por pessoas Pelo batizado E a pessoa Foi batizada Com o Espírito Santo Então veja A facilidade Hoje Quantos casais Nós aconselhamos Pela internet Quantos conselhos Já demos Ajudamos pessoas Imagina a internet Hoje então É um meio fácil Mas muito fácil Para você ajudar As pessoas Para você evangelizar Para você fazer Uma obra maravilhosa Para Deus A leitura do livro Que é de classe Dessa semana Está em Romanos 12 1 a 3 16 e 17 Que diz Rogo-vos, pois Mós pela compaixão De Deus Que apresenteis O vosso corpo Em sacrifício Vivo, santo E agradável a Deus Que é o vosso culto Racionado E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja A boa, agradável E perfeita vontade De Deus Porque pela graça Que me é dada Digo a cada um Entre vós Que não saiba mais Do que convém saber Mas que saiba Com temperança Conforme a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Sejam unânimes Entre vós Não abicioneis Coisas altas Mas acomodai-vos As humildes Não sejais Sábios Em vós mesmos A ninguém Torneis mal por mal Procurai as coisas Honestas Perante todos os homens Vamos a introdução Da lição O mundo virtual É relativamente novo Convém dizer que a internet Não é moral Ou imoral Em si mesma É mais uma ferramenta Como as demais Embora seja muito mais poderosa Isso faz com que o seu uso Seja muito mais desafiador Em outras palavras As mídias sociais Como instrumentos São neutras Contudo o uso Que se faz dela na manhã Como toda ferramenta Impõe um desafio Ético e moral Por parte de quem usa Nesse aspecto Os cristãos precisam Estar conscientes Sobre como devem Fazer o uso Das mídias sociais Como WhatsApp Facebook Instagram Twitter Telegram Youtube Etc Mesmo sendo Ferramentas neutras Não sendo portanto Boas ou más Em si mesmas As mídias sociais Torna os que delas Fazem uso Moralmente responsáveis Nesse aspecto Os cristãos também São moralmente responsáveis Pelo que fazem Através desses instrumentos Rituais Diante da sociedade Igreja Comunidade a qual pertence Assim Eles devem buscar Nas escrituras Os princípios Que devam orientar Sua navegação No espaço ritual Como um livro Inspirado A Bíblia contém Princípios Que anorteiam Disciplina Uma vida dos cristãos Inclusive No cyberspaço Isso porque As escrituras sagradas Que são vivas Hebreus 4.12 E permanecem Para sempre 1 Pedro 1.25 Podem orientar De forma clara E objetiva O crente Em seu caminhar Tanto no mundo real Como também no ritual Então veja que Para você escrever Alguma coisa na internet Você precisa Raciocinar Você vai Transmitir Aquilo que o seu coração Está cheio Nós temos hoje Por exemplo Uma invasão De pessoas Que são De seitas De heresias Que eles Invadem grupos E ali Chegam E começam a falar Na sua seita A sua seita Sorrateiramente Imperceptivamente É uma coisa inteligente Eles se infiltram E começam a dar palpites E vão devagarinho E vão Nós por exemplo Nós por exemplo Temos descoberto Quantos calvinistas Têm se infiltrado Em grupos De pentecostais E ali Eles vão Com todo Aquela carinho Com todo Amor Toda Delicadeza Delicadeza Com Ali Um jeitinho E vão se infiltrando Devagarinho E vão Falando Que fulano Que é o líder De eles Falou isso Falou aquilo E vão Se infiltrando Ali os livros As ideias São bem Educados E ali Eles vão Colocando O veneno Devagarinho Qual a intenção? Que aquelas Pessoas Que estão ali Muitas vezes São pastores Da Assembleia De Deus Pentecostais E ali De repente Eles começam A raciocinar E tal Começam pelas Lógicas Pela maneira De entender Diferente Daqui a pouquinho A pessoa Não está mais Falando em línguas Já está achando Que não precisa Disso mais Na igreja Começa a achar Que os dons Não são necessários Mais Que falar em línguas Era só Por tempo Lá dos apóstolos E os dons Também E começa Agora a supervalorizar A parte intelectual Em detrimento Da espiritual E assim Vai devagarinho Eles vão se infiltrando E vão mudando Muita coisa São respeitados Nesses grupos Por causa Da sua educação Da sua maneira Inteligente E delicada De tratar as pessoas Eles são muito espertos Muito inteligentes Então Não são só Os calvinistas Aí os adventistas Aí tem os católicos Famanos E tem os batistas Memoriais E vai para aí afora Então você De repente Você está Encrencado Porque Você foi Dar ouvidos A essas pessoas E na maioria das vezes O que acontece O crente Ele Não percebe Ele quer Uma pessoa Que o trate bem Que o elogie E aí ele não percebe Que está sendo envolvido Uma trama Então devemos Tomar todo cuidado Porque os artigos De satanás As sutilezas Hoje São terríveis E essas coisas Claras Você ainda tem É fácil de fugir É fácil de você Largar Você não usar Você não entrar Nos lugares Errados Mas Muitas vezes Você é enganado Sutilmente Dentro de um grupo Um grupo de pessoas Até Que conhecem A palavra de Deus Que tem tradição E tudo mais Então devemos ser Apologetas Defender a mídia A palavra de Deus Como ela é Defender os nossos Princípios E Temos que Corrigir essas pessoas Então não é A mídia social Que É satânica São as pessoas Que usam Quem coloca O material Então é aquilo Que é falado Então é aquilo Que colocaram Os vídeos As coisas escritas Quem está sendo usado Por satanás É o que coloca lá Então nós temos Que tomar tudo cuidado Para filtrar isso E olhamos sempre Para a palavra de Deus Que diz a Bíblia Sobre isso Sobre isso É aquilo que está sendo usado Então é aquilo que está sendo usado